E aí galera, vamos dar um rolêzinho hoje aqui em Lisboa? Tô cansado de ficar gravando vídeo só em casa. Na verdade seja dita, né? Quer entender a impermanência da vida? Cara, observa o tempo, observa a natureza. A natureza tá em constante mudança também. Hoje o tempo tava feio o dia inteiro, chovia, parava, chovia, parava. E eu com preguiça um pouquinho de sair de casa, pra ser bem sincero, por causa do tempo, por causa do frio. Tô com umas quatro camadas de roupa aqui. E na hora que eu falei assim, não, dane-se, vou sair, vou fazer o que eu tenho que fazer, que eu tenho hoje o dia de gravar vídeo, vou lá, vou gravar meu vídeo. E o sol me abençoa, rapaz. Pra saber, eu vou aproveitar essa mudança de tempo, pra trocar uma ideia com vocês sobre frustrações. Já voltou a chover de novo, então acho que é disso mesmo que a gente vai falar, hein, galera? Foi bom enquanto durou, mostrei um pouquinho da cidade pra vocês, mas vou voltar pra casa, porque filmar na chuva não vai rolar, não. Se tem uma coisa que une eu, você, as pessoas que você admira, todo mundo aqui nessa terra, cara, é que todos nós, em algum momento, vamos passar por experiências de frustração, desapontamento, ou algum tipo de sofrimento. Recentemente aconteceu alguns episódios com pessoas próximas a mim, pessoas da minha família também, que geraram enorme frustração, enorme desapontamento, e consequentemente sofrimento, e consequentemente muita mágoa e raiva, e todos esses sentimentos aí, de vibração assim, baixinha, 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 que puxa a gente lá pra baixo, culpa, e nos impedem de levar a vida com um fluxo um pouco mais leve. E desapontamentos ou problemas, todo mundo enfrenta, né, cara? Só que eu gosto de pensar que tem dois tipos de problemas. Os que a gente pode influenciar, os que a gente tem controle, e os que a gente não tem controle. Ah, mas nós não somos os criadores da nossa realidade? Podemos interferir, criar e manifestar tudo o que desejamos à nossa volta? Como é que existem problemas que nós não temos o controle? É verdade, as coisas que nós estamos experienciando são resultados de nossas ações. Em algum momento ali, passou alguma coisa, um pensamento, uma fala, uma ação, que precisou gerar um determinado fluxo de cadeias de eventos, a qual nos deparou com uma dada situação que é necessária para o nosso crescimento. Mas o lance é, será que a gente está encarando essa sequência de eventos e essas circunstâncias à nossa volta dessa maneira, como algo que é para o meu crescimento? Desde que eu comecei a viajar sem parar e viver de fato de uma maneira nômade, eu tive a oportunidade de entender um pouco melhor o que é viver no fluxo, o que é de fato viver em desapego e abraçar as circunstâncias e os eventos que vão acontecendo conforme eles vão acontecendo. Isso me aconteceu porque eu fui viajar sem planos. Eu não sabia o que eu queria fazer, eu não sabia para onde eu queria ir, eu simplesmente queria ir. E me fazer enfrentar isso, me botar numa situação onde eu de fato vou e vamos ver o que vai dar, me colocou numa sequência de eventos, problemas, situações ruins, situações boas, mas todas elas eu tentava olhar e tentar entender o porquê que aquilo ali está acontecendo, como é que eu posso extrair benefícios disso aqui, né? Por que que isso está cruzando o meu caminho, cara? A principal característica que dificulta a nossa vida, que dificulta a nossa capacidade de interagir com o mundo de uma maneira positiva, de olhar as coisas de uma maneira positiva, é a nossa incapacidade de desconstrução, de autodesconstrução. A gente está muito apegado à ideia de quem nós somos, à ideia do nosso ego. Nós somos apegados ao controle, nós somos apegados aos nossos sentimentos, às nossas emoções, nós somos apegados às pessoas, nós somos apegados à nossa ilusão de estabilidade, nós somos diversos apegos e tudo que o apego faz é gerar sofrimento para a gente, cara. Todos esses apegos que a gente desenvolve ao longo da vida, eles são construídos, eles não vieram de fábrica. Ao longo da vida a gente é exposto a determinadas visões de mundo, visões de vida, visões de carreira, interpretações de o que é um relacionamento, o que é um trabalho, o que é segurança. Tudo isso faz com que a gente desenvolva expectativas e, consequentemente, apegos de como a vida deve ser e como as coisas têm que acontecer. Esse é o certo, o meu certo é o certo. Muita gente passa a vida inteira sem questionar absolutamente nada quanto a isso, sem questionar o porquê que tem determinadas crenças, porquê que espera algumas coisas, porquê que aspira algumas outras coisas. O auto-questionamento pode ser muito doloroso, é um exercício de se botar em xeque, é um exercício de se olhar como possivelmente errado. E, na verdade, é que a gente nunca acredita que a gente está errado, né? Se a gente passar a vida inteira achando que a gente está certo, a gente nunca vai saber se alguma vez a gente esteve errado. Mas a verdade é que é somente quando a gente faz esse exercício do questionamento, da desconstrução, é que a gente abre espaço, a gente possibilita a construção, possibilita uma nova versão, um novo eu. E é real que são nesses momentos que a gente se vê como errado, que a gente questiona as nossas crenças, que a gente questiona as nossas opiniões, que a gente consegue nos desconstruir e, consequentemente, construir uma nova versão nossa. Uma versão que vai caminhar numa direção com mais paz, com mais harmonia. Na real, é tudo isso que a gente quer, né? E esse caminho em direção à vida mais harmoniosa e mais em paz é moldado pelas nossas palavras, pelas nossas ações e, principalmente, eu diria, pelas nossas reações. Como eu disse, existem dois tipos de problemas, os que a gente pode influenciar e os que a gente não pode. Mas o denominador comum entre esses dois é que o que define de fato o que é um problema não é a circunstância em si, mas como a gente encara ela e como a gente reage a ela. As nossas reações se tornam as nossas criações. E aí eu te pergunto, como é que você tem reagido às coisas que lhe acontecem? Quanto que isso te afeta? Quanto que isso te balança? Quanto que isso te tira do eixo? Te tira da paz? Não é um exercício fácil desenvolver uma forma mais harmoniosa de olhar para a vida, mas todos esses exercícios começam na auto-observação. Somente através da auto-observação que a gente consegue desconstruir quem a gente é, a gente consegue mudar nossos hábitos, quebrar nossos paradigmas, mudar nossas crenças, mudar quem nós somos. Só existe um caminho para a tranquilidade, cara. É o desapego. Desapega. Vou entrar em contato com a LX. É o LX, patrocina aí, desapega, desapega. O desapego é a entrega e a aceitação ao mesmo tempo. É acreditar que o que quer que seja está acontecendo, está acontecendo porque deveria estar acontecendo. E essa é a única alternativa. É a não-reação. É não deixar as circunstâncias ao seu redor abalarem o seu eixo. Abalarem o seu estado de espírito. Porque quando você abala o seu estado de espírito, você abala todas as circunstâncias que vêm ao redor. É uma porra de uma... Um efeito dominó que acontece na nossa vida depois que a gente começa a ficar estressado porque a gente não está com controle sobre o tudo que está acontecendo na nossa volta. Então desapega, galera. Você não tem o controle. Você tem a ilusão do controle. Você pode planejar, esperar, criar expectativas e tudo mais. Botar seu foco, nananã, nanã. Seu desejo, não vai ter uma determinada direção. Mas no final das contas você não tem o controle. E o que quer que seja que aconteceu, é porque era para estar acontecido mesmo. Então encara as coisas um pouco dessa maneira que eu te garanto que você vai levar a vida com um pouco mais de leveza. Mas não confunda aceitação com mediocridade, hein. Esse já é assunto para outro vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Tenham elucidado algumas questões para vocês. Tenham passado por um momento difícil. Tenham trazido um pouco de acalanto. um pouco de conforto aí. Alguma reflexão que possa ser de causada. Esse era o intuito desse vídeo aqui. Com base nas coisas que aconteceram comigo e com a minha família recentemente. Que deram uma sacudida. Mas tudo já se acalmou, graças a Deus. E esse conceito que eu acabei de conversar com vocês foi fundamental para esse entendimento. Então espero que tenha ajudado vocês também, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo. Deixem sugestões aqui embaixo de assuntos que vocês querem que eu trate aqui. Que a gente vai criar conteúdo em torno disso aí, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo. Se inscreve no canal se ainda não está inscrito. Um abração, hein. Ih, se joga, cara. E aí E aí E aí Obrigado.